E alô galera beleza aqui ó hoje bem vindo a mais um vídeo e uma pessoa dessa vez aqui estamos aqui em uma nova série no canal Constance que é uma série aí focada em construções aí deixa eu voltar aqui é focada em construções aí de Minecraft vocês podem ver aí ó igual os chashinitras que está por fim está faltando chashinitras não sei quanto é a Constance ó Constance nesse episódio aí pessoal eu vou dar uma voltinha aqui no Spock só para vocês conhecerem como é que é como é que é o server então vou começar por aí vou começar primeiramente aqui a gente tá aqui ó aqui ó vamos voltar aqui ó aqui vamos aqui começar vamos começar aqui vamos começar por onde vamos começar por aqui aqui é uma construção bem bonita de terra nunca tive essa construção de terra mas né terra é bonita terra combina com qualquer coisa então vou dar uma voltinha aqui deixa eu ver ali ó aqui é uma construção do Acre que é uma que é um cara também que participa aqui da coisa que tá ficando bonito gostei então essa aqui é uma como que é que eu esqueci é uma emissora de tv que é do do Mills que é um cara também da série mas acho que não é mil anos que não entra mas tá aí tá bonitinho deixa eu fechar aqui que vou usar aqui mais que mais é aquele negócio do Acre aqui é um monumento semi satânico aqui não sei que monumento que é isso aqui não sei é muito bonito esse movimento movimento isso aqui é que vão que agora achei que isso aqui é que vai entrar não sei que é isso que você quer o que tiver é tv news ainda faz parte da tv mesmo muito bom aqui tem galinha morre não morreu porque o lag não deixa lag da internet não deixa então o que mais ou não vou te parar não dá uma volta para lá anda mais uma volta para cá ó eu tô isso eu tava estranhando que ela consola não sei que funciona que aquela mais uma ali aqui tem as barraquinhas que as barraquinhas na loja né barraquinha na loja caramba essa foi bom e os barraquinhas de venda aqui tá fonte aqui é bonitinho aí tem um logo do concurso assim muito bom esse logo ficou muito bom não sei quem fez esse logo aqui nós temos um cemitério que foi feito pelo LH que cara que fez muito bom aqui cara constrói muito constrói também aqui vamos ver aqui vamos ver é uma coisa aqui já esqueci não sei que não feed feminino tigre nossa e aqui tem uma abóbora com a cabeça de uma abóbora com a cara de creeper como é que eu vou sair daqui agora aqui as mais pobre olha isso aqui embaixo eu vou ver isso aqui é uma farm uma forma de abóbora isso parece que é uma forma de abóbora não sei só que eu consigo pular acho que não tem como né vai conseguir pular aqui ó ai consegui pular agora e sai daqui ai isso olha aqui tem uma uma loja de pão é uma loja de comida aqui pessoal é uma loja que não tem nada aqui nessa loja tem nada os caras não pressionam esse pão e essa aqui ela tá assim no meio do vídeo porque ela foi a primeira opção aqui do surf então os caras decidiram deixa ela aí ó como ela foi a primeira ela ficou aí e agora deixa eu ver não tem mais não não tem mais nada né deixa eu ver é tem a eu tenho uma caixa de bruxa ali ó que eu achei muito lá com a caixa de caixa é uma caixa uma caixa uma caixa uma caixa uma caixa de bruxa ali ó aqui ó casa muito bonito mesmo aqui a casa é bonitinho não precisa ser isso aí hein foi o vídeo foi o vídeo né eu não sou uma coisa inicial é não que é o começo da o início da série do nosso canal se você gostou nem apoia o começo dessa série deixe seu like favorito aí não passei o episódio de voltar na nossa básica chunga pela já que vai ser muito bonita meio longe daqui deixou ela vai ser o nosso reino então você sabe que é reino tem o que castelo tem vila então deixa o like bonito compartilhe os amigos ver se não vai nascer é constance vou daqui o f5 porque eu fico deita é f5 aqui vamos ver pra lá com você se ao lado do logo do constance eu me despeço de você até mais isso é um like bonito compartilhe com os amigos ver e é isso pessoal até o próximo episódio falou